Fala pessoal, beleza? Tô passando pra convidar vocês pra agora, nesse sábado, dia 31, no Roxo Café Bar, fazer uma festa comigo lá, a partir das 21 horas. O repertório tá muito bacana, super animado, né? 31, véspera de Páscoa. Vamos levar a família, vamos lá curtir aquele ambiente maravilhoso, tá? E fazer uma festa comigo, beleza? Sábado, dia 31, a partir das 21 horas. Grande abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma